Vocês viram no Facebook a chamada para a pousada Joaninha. Agora vou mostrar para vocês com detalhes e muitas imagens bonitas como é esse local excelente para você ficar bem no centro de Tiradentes que tem o restaurante das Mercês Anexo, você vai adorar. Tem coisas que na vida nascem pra ser juntas Nada é capaz de separar Feito respostas que são feitas pras perguntas Como a abelha, a flor, o sal e o mar São como amor e coração, paixão e lua Cidade e rua, um cantinho, um violão Tais como o acorde, a canção, terra, encha a rua O ar que apua, a sanfona e o baião O ar que apua, a sanfona e o baião E assim a vida vai descendo a sua vez